A TV Real Time 1 vai falar hoje sobre o trabalho e a atuação do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM, esse que é o órgão oficial de assistência técnica e extensão rural que promove o desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais. Por isso nós convidamos o diretor-presidente Valdenor Cardoso, que está aqui com a gente de forma virtual. Olá, tudo bem, Valdenor? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Vivi, obrigado pelo convite, obrigado pela participação, prazer estar com vocês, tratando de uma questão tão sensível, tão preocupante e especial para o nosso Amazonas. Com vontade, querido. A gente vai começar falando então sobre a questão do crédito emergencial desburocratizado. Quem pode ter acesso, presidente? O crédito rural, até 2018, ele era um tanto quanto facilitado apenas com a inscrição do Cadastro Mental Rural, que é um autodeclaratório que você pode fazer em qualquer local que você tiver a internet, ele era liberado apenas com a inscrição. Em 2019 e 2020, o meio ambiente, os órgãos de meio ambiente passaram a exigir a análise desse cadastramento mental rural. Por quê? Porque ou ele dá a dispensa de licença ambiental para a produção, ou ele tem que dar uma licença. Para dar a dispensa ou para fazer a licença ambiental, ele tem que saber como é que está a real situação da topenade, se tem passivo ambiental, se derrubou mais, se está na venda de garapé, enfim. Com essa situação de exigência de análise, dada que os cadastramentos ambientais rurais estão bastante irregulares, cerca de 80% irregulares, está demorando muito o processo de liberação da licença ambiental. A análise. Então, nós, o governo do Estado, junto com a Assembleia, as lideranças e os órgãos envolvidos com o desenvolvimento rural, Fidância, Pro, IPAAM, SEMA, etc., a Procuradoria Geral do Estado constou a organizar uma lei que a Assembleia provou, permitindo que no período de pandemia, enquanto durar a pandemia, o crédito rural poderá voltar a ser concedido mediante a inscrição do crédito, do cadastro ambiental rural, do CAR. Bom, então, aí já se queda um pouco, aí já flexibiliza o processo, demora menos que apenas a inscrição, etc. Quem poderá acessar esse crédito emergencial? Todos os produtores, tanto os cadastrados como os não cadastrados no IDAM, bastando que eles se dirigam, procurem os escritórios locais. Os escritórios locais do IDAM, que são 66 unidades, Manaus, em todos os municípios, em alguns municípios são dois escritórios, como o Itacoatiara, que tem novo remanço, como o Manacapuru, que tem lá na comunidade. Enfim, todos poderão ter acesso ao cadastro, ao arquiteto rural, bastando que procurem os escritórios da IDAM. Ah, é automático? É livre? Sai de qualquer maneira? Não, não é assim. Tem todo um procedimento. A identidade, o documento da terra, quando é casado tem que ter o documento da família, independente do volume do recurso, até o limite de 30 mil reais, não precisa de avalistas. A partir daí, tem que ter avalistas, tem que ter garantias. Tem que ser feito um projetinho básico, um projeto de aplicação desse recurso. Onde é que eu vou aplicar esse recurso? Ah, eu quero para comprar, manter minhas galinhas ou ampliar meu galineiro. Eu quero para fazer plantio de meio hectare, um hectare de mandioca ou melhorar minha mandioca. Eu quero para fazer uma mecanização. Eu quero para comprar um equipamento de um batedouro de açaí. Uma máquina de bater açaí para agregar valor na minha produção. Enfim, todos os itens que envolvem a produção rural, agroindustrial, infraestrutura de soldos, insumos, etc., serão contemplados com esse crédito emergencial. Então, vamos falar agora sobre um momento delicado, falar sobre a cheia, que já está causando prejuízo de mais de 70 milhões na produção agrícola. São 15 municípios atingidos. Quantas famílias estão, nesse momento, precisando de um apoio, de uma ajuda por conta da cheia? Lilian, esse número é alterado todo dia. A enchente está evoluindo. Nós ainda estamos na fase em relação ao rio Amazonas, dentro do estado Amazonas. Nós consideramos que no alto Solimons, a cheia começou a diminuir. Agora ela desce aqui para o médio Amazonas. Aí tufa a água aqui. Quando baixa aqui, sobe lá no baixo Amazonas. Nessa primeira etapa, no rio do Alto Malão, no Juruá, Solimons, o Purus, nós já estamos com em torno de 10 mil famílias que foram atingidas. Atingidas com as perdas significativas. Os seus plantios de banana, de mamão. Eles colhem para vender na feira, que gera renda. Perdas nas casas, que foram inundadas, nas casas de madeiras, que se perderam equipamentos, de ladeira, fogão, enfim. Os próprios equipamentos de navegação, a rabeta que ele trabalha, a voadeira que ele tem. Às vezes, dá um temporal tão grande à noite, e é comum isso, que essa canoa é tão grande a chuva que ela vai, 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 daqui a pouco ela está inundando. Então, são 10 mil famílias que já foram atingidas. Foi um prejuízo até o dia 6, em torno de 70 milhões de reais. Isso, com certeza, já chegou aos 100 milhões. Que, para essa população, ribeirinha, que mora lá nos rios, nessas distâncias todas, é algo muito importante e significativo. Daí, a maior razão de o governo estender a mão amiga nessa hora aqui. O crédito rural emergencial. Então, para a gente finalizar, presidente, vamos falar um pouquinho sobre um balanço geral das ações do IDAM nessa pandemia? Como é que vocês estão trabalhando? O IDAM é uma bela estrutura organizacional de estratégia de Estado. Ações de Estado e para ações de governo. Para você ter uma ideia, com as nossas 66 unidades, nós estamos trabalhando com cerca de 300 e poucas pessoas, só técnicos, só 300 técnicos nos escritórios, com voadeiras, com carros, com motocicletas. Agora, nessa pandemia, o IDAM trabalhou, fez trabalho humanitário, distribuição de remédios nos hospitais. Transporte logístico, transporte de oxigênio dos aviões para as unidades hospitalares em Manaus. Das unidades hospitalares para o interior, para o porto de Manaus, para enviar para o interior do Estado, do município do Estado, no cartão social, que foi um benefício social que o Estado fez recentemente. Nós distribuímos 90, nós participamos, a distribuição de 92 mil cartões no interior do Estado. Além disso, o IDAM tem dado todo o apoio na questão de logística, transporte de pacientes, enfim, tudo o que é possível se fazer com a estrutura que nós temos no Estado de Pantidão. E essa é uma missão nossa, que complementa a nossa ação agropecuária. Isso é um trabalho de extensão rural. Aí você tem a carteira do produtor, o cartão do produtor, você tem o cadastramento ambiental rural. Nós entregamos a declaração de aposição do produtor rural. Todo um trabalho de organização social e produtivo que o IDAM tem feito. Nessa pandemia, nós ficamos muito ilimitados, porque agora mesmo eu recebi notícia, no escritório nosso de Amundá, quatro colegas foram infectados pelo Covid. Então, tem muito risco, nós temos que ter o cuidado de proteger nosso cuidado. Ainda ontem, nós perdemos, pareceu um colega nosso lá de Envira. Então, que pese as perdas profundamente lamentaram por nós, nós tivemos e estamos tendo que atuar para ajudar tanto a produção, tanto as emergências de enchente, tanto a emergência social, como o aspecto da pandemia propriamente dita. O que, para nós, apesar de não ser nada agradável, nós consideramos uma virtude de nós podermos contribuir nesse momento tão grave para o país e para o Estado. Tá. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Desejar um bom trabalho aí para todos os amigos do IDAM. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Vivian. Estamos à disposição, querida. Qualquer coisa, Paulinha, estamos de alerta, tá bom? É isso. Esse foi o Bate-Papo com o Valdemar Cardoso, diretor-presidente do IDAM. E se você quer outras notícias e informações, acesse o nosso portal realtime1.com.br. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Real Time 1 Notícias. Até a próxima entrevista.